Música Agora eu não tô entendendo, brinco ou pulso o sentimento Fazendo procedimento, tô parando o movimento Pega na erva relaxante, faz ideia ficar interessante Patrocinha 10 de sampa, só pra dar na praia grande Agora essa é a parada, só vivo na cachorrada Não quero mais namorada, agora é um pente ralo Nem ficar apaixonada, me ligando em casa Você saiu, você curtiu, suou, se divertiu Agora quer voltar A tchafuta que pariu, a tchafuta que pariu Você saiu, você curtiu, suou, se divertiu Agora quer voltar A tchafuta que pariu A tchafuta que pariu A tchafuta que pariu Vai, 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 vai A tchafuta que pariu A tchafuta que pariu Vai, vai, vai Eu só pensava em você Era o meu viver Só fez desconhecer Só fez, foi eu sofrer Pela cabeça das amigas As traíras, as bandidas Aquelas que é benzica Que não quer seu bem de vida Agora aqui eu tô responsa Tô com um quilo de maconha Só tirando onda Infernando de Noronha Você saiu, você curtiu Suou, se divertiu Agora quer voltar A tchafuta que pariu A tchafuta que pariu Você saiu, você curtiu Suou, se divertiu Agora quer voltar A tchafuta que pariu Eu só pensava em você Era o meu viver Só fez desconhecer Só fez foi eu sofrer Pela cabeça das amigas As traíras, as bandidas Aquelas que é benzica Que não quer seu bem de vida Agora que eu tô responsa Tô com um quilo de maconha Só tirando onda E fernando de Noruega Vai, 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 vai Vai, 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 vai A puta que pariu A puta que pariu Vai, vai, vai Ai novinha pode vir Que nóis tá na condição Tem o Ciro Tem pepão Já tem gordão E alemão Vagnão já tá presente E tão vendo o sapatinho Edmundo fechando o bonde E também tem o Bruninho No Twitter conhecido Como o mestre das rimas O terror do YouTube Claro Que é o Vitor